Mas as férias estão chegando ao fim com a chegada do segundo semestre do ano letivo. Muitos pais já começam ali a se preparar para a volta às aulas dos filhos. No entanto, além de questões como material escolar e uniformes, uma preocupação comum é o reajuste da mensalidade escolar. Mas quais são os direitos dos pais diante dessas mudanças? Quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é o Rogério Rodrigues, que é conselheiro da OAB Goiás e especialista em direito do consumidor. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Wilker. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga contribuir muito com informações relevantes para os pais que voltam às aulas agora levando seus filhos. É isso aí. Muitos já estão ali com medo do reajuste da mensalidade escolar. Quais são as regras que as escolas devem seguir para fazer esse reajuste de forma justa? Veja bem, Wilker, todo e qualquer reajuste que seja realizado em um contrato escolar, de uma criança na escola, ele deve ser previsto no pacto, na assinatura desse instrumento. Ou seja, quando o contrato for assinado, os reajustes devem ser previstos. Não é muito comum nos meses do meio do ano, de julho, que haja reajuste das mensalidades. Geralmente, essa pactuação é feita antes mesmo da assinatura do contrato, no início do ano. Então, em regra, os contratos vigentes, os que não oferecem nenhum tipo de reajuste, os que não têm nenhum reajuste previsto, não podem reajustar a mensalidade. Agora, se existe algum contrato que permite o reajuste, aí sim, a escola poderá proceder com o reajuste de mensalidade. Perfeito. Então, o pai tem que ficar atento àquele contrato que foi feito lá no início do ano. E com relação àquela lista de material escolar, todo ano existe ali uma certa confusão. A escola pede material de uso coletivo, os pais ficam insatisfeitos. Explica para a gente o que pode e o que não pode ser exigido dos pais por parte da escola. É, esse também é um acontecimento muito comum, né, nessa relação escola e alunos e pais, não é? Mas, como você disse, os materiais de uso coletivo, grampeador, chamex, álcool, enfim, esses que são utilizados pela escola não podem ser cobrados dos pais, não é? Os de uso coletivo. Os que são permitidos são os de uso individual dos alunos. É possível até mesmo que haja um cronograma, né, estabelecido pela escola no início do ano letivo para que esses itens de uso pessoal do aluno sejam entregues em períodos. Ou seja, no início do ano uma parte, ao final do primeiro trimestre, ao final do segundo ou mesmo agora em julho. É possível que haja essa pactuação. O que não pode, claro, é exigir dos pais, não é, materiais de uso coletivo. Ou mesmo exigir dos pais também obrigações que são chamadas abusivas, como, por exemplo, comprar um item em tal loja, né, na configuração, claro, de uma venda casada. Ou mesmo mandar abordar um uniforme em determinada loja e reter o uniforme. Essa é uma situação muito comum também que acontece. Então, são, claro, obrigações que os pais têm de oferecer ao aluno, claro, a condição de estudar com itens pessoais, né, que os pais fornecerão a ele durante o ano letivo. Mas, em contrapartida, a escola não pode exigir, então, que os pais forneçam materiais de uso coletivo. Materiais que vão ser usados, por exemplo, na limpeza da escola ou mesmo para manutenção do espaço em que o aluno estuda. Esse tipo de material não pode ser exigido dos pais e não deve ser entregue à escola. Tá explicado. E naqueles casos, a gente sabe, né, no meio do ano agora, muitas pessoas acabam transferindo os filhos de instituição. A escola tem autorização, por exemplo, para reter documentos ou algo nesse sentido, em caso de inadimplência? Como que deve acontecer essa cobrança? Olha, em caso de inadimplência, escola nenhuma tem o direito de reter documentação de alunos, não é? Tanto alunos do ensino fundamental, médio, quanto alunos do ensino superior. Não há, na legislação, qualquer amparo à escola ou à faculdade que faça retenção de documentos de alunos, não é? A faculdade, a escola de ensino superior, aliás, a escola de ensino fundamental ou médio, que tem inadimplência de um pai, deve buscar os meios legais de proceder à cobrança. Quais são os meios legais? Os meios legais são notificação judicial, a propositura de um acordo para renegociação, ou mesmo uma ação judicial de cobrança. Mas retenção em nenhuma hipótese, em nenhuma possibilidade. A escola que retém documento de aluno, ela comete, claro, uma abusividade imensa, uma ilegalidade, está passando, inclusive, a uma ação de reparação de danos em razão dessa prática que é proibida. Perfeito. Então, independentemente de uma possível dívida, os pais têm o direito de fazer a transferência dos filhos. E se ele sentir que, de alguma maneira, algum desses direitos que o senhor mencionou não está sendo respeitado, ele busca ajuda onde? O primeiro passo para essa resolução é bom senso, não é? O pai, eventualmente, numa situação de inadimplência, numa situação de dificuldade de pagamento das mensalidades, deve buscar a escola e proceder a uma renegociação para que a escola também possa receber o que lhe é devido, em razão da assistência ao filho no período escolar. Mas caso não haja a possibilidade de acordo ou mesmo a impossibilidade momentânea de pagamento, ou, claro, se houver por parte da escola uma abusividade que também não é possível ser contornada ali em razão do bom senso de ambas as partes, o pai chamado consumidor, nessa hipótese, claro, pode buscar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, enfim, fazer uma reclamação, para que haja uma tentativa de resolução administrativa posterior até aquela tentativa que o pai deve ter, de chegar à escola e dizer o seguinte, olha, esse material que vocês estão me pedindo é um material que não pode ser pedido, esse outro material também não faz parte do uso do meu filho, da minha filha, então, eu não tenho obrigação legal, não vou entregar esse material e, claro, não haverá nenhuma penalidade ao meu filho ou nenhuma penalidade pedagógica ou nenhum prejuízo pedagógico à formação do meu filho, claro, é isso. Tá certo, doutor, obrigado, viu, pelas informações, pelo alerta importantíssimo para os pais que, nesse momento, acabam tendo uma dúvida ou outra. O senhor falou tudo, o importante é que prevaleça sempre o bom senso, que assim a gente evita muita confusão. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Wilke, um abraço a todos, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.